Depois de ter passado por muitas experiências na vida, tive a oportunidade de fazer algo que pudesse inspirar as pessoas a reunir amigos e família. De repente, me vejo aqui em um festival comemorando um milhão de inscritos, cercado de tanto carinho. Eu não imaginava, nessa altura da minha vida, passar por uma experiência dessa. Amigo churrasqueiro, hoje é um dia muito especial, um dos mais especiais da minha vida, porque está acontecendo o Festival Churrasqueadas. Esse festival foi uma maneira de comemorar com os seguidores a marca de um milhão de inscritos no nosso canal no YouTube. Reunimos mais de 20 assadores, muitos deles youtubers com canais de churrasco. Cada um servindo um corte diferente. Foi uma experiência gastronômica incrível. Mais de 8 horas de festa, com muito churrasco, cerveja e música boa. Despeça comentário. Essa estação aqui está sendo uma das mais concorridas. Por que, Netão? O que você está fazendo? A gente está fazendo hoje um bombom de alcatra defumado, a frio, só na fumacinha, finalizado na parrilha que acompanha, Zé. Um purê de mandioquinha coberto por um ragu de coscana na brasa perdigão com pimenta-biquinho. Ah, que que é isso? Então é por isso que tem esse mundo frio. Mas por que você escolheu esse corte? Ah, o bombom de alcatra é um corte de preparo rápido. Certo. A gente tem uma preparação um pouquinho mais complexa do ragu, que com algumas horas na brasa o purê tem que estar saindo a todo momento. Já o bombom de alcatra, ele fica tomando fumaça 3 horas, mas na grelha, na parrilha é muito rápido. Purezinho, ragu, purezinho e a carne. Não precisa de garfo, não precisa, vamos embora, vamos sem garfo. E olha essa carne aqui ó, olha só isso aqui ó. Netão? Bom! Muito bom! Eu te amo, Netão. Pessoal do canal Chosqueadas, estamos juntos. É isso aí. Esse é o cara, velho. Essa estação aqui, tá sendo incomodada por um cara que diz que aprendeu a fazer churrasco. Por que você aprendeu a fazer churrasco? Eu aprendi com um tal de Zé Omiro, velho. Esse aqui é o Léo, do Léo. Olha o que você tá churrascando, velho. Hoje nós estamos fazendo costelinha defumada na lenha de ameixa. Deixa ali defumando por 3 horas. Depois embala, mais umas 4, 5 horas ó. E aquele trabalhão. Nossa, que trabalhão danada. Explica pra mim, como é que funciona essa churrasqueira? Essa aqui funciona o seguinte, tem uma firebox aqui dentro. Firebox? Que que é esse nome esquisito aí? A caixa. Você tá falando com o cunhado na ropa? Caixa de fogo? Caixa que casca fogo. Braseiro dela. Carvão. Carvão. Bota a lenha pra defumar. Frutífera. Certo. Ela vem na costelinha linda ali, durante 3 horas. Certo. Depois a gente embala no papel alumínio. Aaaah. E tem aí pra nós provar? Agora. Pega um pouquinho de algiçal. Um pouquinho de algiçal. Joga na batatinha. Oh. Será que é bom? Que beleza. Carnudo hein, Léo. Você viu quanta carne? Caramba, Léo. Dá uma mordiscada boa. Alá, rapaz. Olão. Tamanho de mitela de beijo é essa? E aí, tá boa? Um. 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 Muito bom! Fantástico! Espetáculo! Caraca, olhando. Nós estamos aqui na estação do Guto Quiroz. Estão dizendo aí no festival que é o galã das estações. O que vocês acham? Quem é que falou isso aí, Zé? Faz um comentário aí. Zé, estou muito feliz em estar aqui, Zé. Que bom, cara. Está maravilhoso o evento. Não podia ser diferente vindo de você. O que você está churrasqueando? Hoje estou fazendo uma picanha de cordeiro. Picanha de cordeiro? Já fizemos no seu canal essa picanha de cordeiro maravilhosa com pesto de rúcula e uma polenta cremosa. Nossa senhora! Vem cá! Tem um segredo assim para o tempo de assar picanha? Qual é o ponto que deve ser servido? Como é que é? Isso é polêmico falar, mas o ponto que eu gosto dela é o ponto mal passado. Mal passado? Eu também prefiro mal passado. Aqui a gente está fazendo a polenta cremosa. Nossa! Que lindo! Vai queimar a mão do cu! Dá a mão aí, Zé! Dá a mão aí, Zé! Dá a mão aí, Zé! Tá tudo junto! Quer provar? Lógico! Nada! Nossa! Foi marinada por 12 horas essa picanha. Que que é isso? E agora? Bom! Muito bom! Larissa do canal Larica na Brasa, né? E aí, Zé! Obrigado por ter vindo, viu? Que prazer! O que que você está churrasqueando aqui? Hoje a gente está fazendo o Denver Steak, que é o miolo Jacen, que foi o primeiro vídeo que a gente fez lá no canal. Nós gravamos! E é a carne que é uma das minhas preferidas, viu? Que bacana! Que é uma carne mais barata e mais gostosa! Viu, cunhado? Compra para a sogra! Nossa! Que chique! Que linda! Essa é especial pra vocês, Zé! Vou fazer igual ao cunhado! Comer só! Só isso aqui, ó! Tá vegano? Não! É brincadeira! Ó! Caramba! Isso aqui é a 100? É a 100! É a 100, gente! Viu? Por isso que eu digo que é uma das carnes mais saborosas que tem no boi! Ó! Quando você quiser comer bem, vem aqui na estação da Larica! Beleza! Zé, prazer! Boa churrasqueada! O que que é que o paizão tá churrasqueando aqui no festival? Tá bom! Hoje nós decidimos trazer um prato que é um prato que eu peguei no teu canal! Devemos uma repaginada e trouxemos pra cá um feijãozinho tropeiro! Uhlalá! Na banha de porco! Com as linguiçinhas! Pra ainda perdigão! Tá caprichado! Você vai experimentar? Sim! Lógico! Que que é isso aqui, ó! Vê o que você acha! Tem uma fraldinha também! Feijão tropeiro! Ó! Eu, sai logo! Tá bom! Zé! Ah, é! Não faz comigo, não, Zé! Bom! Espetáculo! Acabou, agora já pode ir embora. Se o Zé falou que tá bom, não é bom. E tem um segredo especial da fraldinha? Rapaz, nós estamos trazendo uma fraldinha, só selamos ela. Salzinho no finalzinho. Tá curtindo o festival? Coisa mais linda do mundo. Que bom que você tá gostando. Festival mais especial que eu já fui na minha vida. Ai, paizão, que bacana. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Esse aqui é o gibão. Tá numa estação que tá um espetáculo. Você tá assando o que mesmo? Hoje viemos aqui pra assar cordeiro inteiro. Mas qual a dificuldade de assar cordeiro inteiro? É você chegar à temperatura em todas as partes do cordeiro. Desde a parte de baixo até em cima. Tomar mais cuidado com a temperatura pra não ressecar. Tô encantado com a tua churrasqueada aqui, viu? Que coisa linda. Então vamos lá, agora vamos ver se tá bom, né, Zé? Toma, é isso que é importante, ó. Olha. Uh, tá quente. Tá quente. Você tá de luva, segura. Bom? Bom? Muito bom! Obrigado, Zé, mais uma vez. Vocês estão pensando que é o Vartão, vem cá, vem cá. Vocês estão pensando que é o Vartão que faz esse churrasco aqui? São esses meninos aqui, ó. Eles são, eles nem suados. Isso é uma verdade, isso é uma verdade, viu? Tá vendo? Ó, o Vartão é do canal TV Churrasco. Fala pra se inscrever. Fala pra se inscrever. Se inscreve no canal do Vartão. E se inscreva também no Zé Almiro Churrascada, gente. E aqui no festival? O que você tá fazendo? Olha, nós estamos fazendo pro festival espetinho bovino com o chimichurri. Com o chimichurri? É, é padrão, padrão argentino. Nós estamos fazendo o frango com dry rub, padrão americano. Eu vou falar e vou mostrar. Eu vou falar e vou mostrar. Eu vou falar e vou mostrar. Ah, a nitidez, ó, ó. Metido, agora eu vou falar metido. Panceta com limão pepper. Qual que é o segredo do espetinho gostoso desse, Vartão? Olha, o espetinho, o espetinho, o espetinho, a pessoa pode pegar a receita na TV Churrasco, tá? E também, se você não quiser ter trabalho, é da Espetomix, que é um frigorífico da família que tem participado aí com você da programação. Bom demais, né? Você viu que tem peru? Bom demais. E agora? Então faz e eu falo. Bom, o senhor só faz a cara e eu falo. Bom, muito bom. Ô, Lucas, obrigado por ter aceitado o convite. O que é que você tá fazendo? Que coisa mais linda esse prato aqui. É uma paeja campeira. Paeja campeira, velho. A paeja é tradicional na Espanha, de frutos do mar. A gente adaptou ela pro campo, então tem todas as proteínas animais. Ah, ok. Bacon, linguiça, frango, carne bovina, ovo. A gente finaliza com milho, ervilha, salsinha, cebolinha e tomate sereia. Essa ideia é uma receita do meu pai. Ô, Robertão. E você copiou. E eu copiei e tô levando pra todos os seus pais agora. Que bacana, tá muito bonito. É um arroz caldoso, um pouco de arroz carreteiro. Só que é uma receita de família. Mas ela tá... É, eu tô percebendo. Ela tá bem cremosa. O amarelo é o açafrão. Vamos ver? Supimpa! Valeu, Lucas. Obrigado. Prazer ter você aqui pra gente. Quem é que falou que mulher não é boa churrasqueira, Jo? Quem é que falou? Quem é que falou? Quem é que falou? Quem é que falou? Quem inventa isso aí e não sabe o que tá falando. Eu acho também. Nós estamos fazendo um varal de aves, onde a gente tem a predominância do fogo baixo durante longo tempo. Então o frango demora mais ou menos umas 3, 4 horas pra ficar pronto. Fica todo douradinho por fora e super suculento por dentro. De fora que recebe a fumaça, né? Então ele é defumado também. Ah, tem esses detalhes. Que bacana. Franguinho defumado, polenta e molho de tomate com manjericão. Gente, olha só isso aqui. Bom. Bom. Muito bom. Caramba. Tá me lembrando a polenta da vossa Merinda? Gente, vocês são mágicas. Que coisa linda. Feliz. Mais uma atração aqui do Festival Churrasqueada. São 3, 3 irmãos com caminhãozão fera desse. Conta pra mim a história desse caminhão bacana aí. Esse caminhão tiramos no fundo do sítio. Sim. Trouxemos pra nós. Realizamos um sonho. Fizemos a Pit Smoker. Que é a nossa paixão. Que é o American Barbecue. Que que é a Pit Smoker? Que que é a American Barbecue? Que o cunhado tá escutando lá, sogra. A American Barbecue é o voltado ao churrasco do sul dos Estados Unidos. Texas, Kansas, né? Ah, ok. A Pit Smoker chama... É o nome da defumadora. Que é uma churrasqueira. É uma churrasqueira. Que defuma. Hoje, especialmente aqui no Churrasqueada, estamos fazendo Pork Belly. A barriga do porco, sem a pele, defumadinha. Seis horas, com molhinho agridoce. Aí acompanha Sour Cream. E o cunhado trouxe pra nós o Kiaba. Eu tenho certeza. Bom, deixa eu provar esse trem aí. Vamos provar a operação aqui. Vamos lá. Fala o nome metido desse negócio. Pork Belly. Pork Belly. Bom, Belly tá. Vamos ver se é pork. Muito bom! Muito bom! Dá cá um abraço os três aqui, ó. E boa churrasqueada a todos. Como tem muitas estações, não coube nesse vídeo. Esse vídeo acaba aqui. Mas aguarde o próximo, porque vem cada coisa por aí. Fofo inteiro, leitão, apururuca, picanha, costela, fogo de chão. Aguarde o próximo, vai ser melhor que o primeiro. Tchau, 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 tchau